Olá meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente, mas dessa vez eu vou trazer uma coisa muito legal para vocês. No começo do meu canal, muita gente veio até mim dizendo, tio Spook, fala sobre a Blood Mary, Blood Mary. E eu trouxe aqui um vídeo muito legal chamado Onze Desafios a Blood Mary, que misteriosamente, o que será que aconteceu? Vamos ver esses Onze Desafios. A lot of people claim to have never been the same since inviting Bloody Mary into their home. So be careful. Hahahaha, que fakey. It's Friday the 13th, and unlike most of the other videos on this list, Chris and Jeff actually believe in Bloody Mary. They are prepared to run for their lives the moment they see any trouble. Jeff stands outside of the room with a flashlight, while Chris goes inside to summon Mary by himself. Oh, man, that's kind of creepy. Oh, man, you have to... Can you please be in here? No, please. Chris hesitates for a long time, before finally uttering her name three times. Nothing happens, that is, until he turns around to leave. That's when Jeff sees something. Aonde? Mostra aonde? Did you get that on camera? I don't know. You freaking scared this s*** up under there. Jeff says that she was tall and reaching out for him. Some YouTubers say if you slow down a portion of the video, you can see a person facing the wall with their back to the camera. Let me know if you see anything. No. Get down here. Tô vendo nada. Number 10. See, it's all over. An older brother is trying to show his younger sibling that Bloody Mary is not real. Now, the two of them are alone in the bathroom to test this theory out. They say her name three times in the dark. And when they turn the lights back on, they mistakenly think they are safe. See? It's all over. Que absurdo. Number 9. A batida na porta não foi nenhum espírito, tá? Foi um amiguinho deles que tava na casa e que fez isso, certo? Tá? Não foi um espírito. A questão da Bloody Mary é o seguinte. A gente tá vendo aqui esses... São absurdos, né? A Bloody Mary, se realmente existiu ou não, muitos falam que era o espírito da rainha da Inglaterra e tudo mais, né? A Maria Sangrenta, Bloody Mary. A questão é o seguinte. Quando vocês fazem um processo de evocação de qualquer tipo de entidade, assim, não é a Bloody Mary que vem. É qualquer tipo de criatura que vem. Por quê? Porque você está vibrando o medo, você está vibrando a insegurança, você está direcionando suas intenções pro mundo espiritual. Quando você faz isso, causa uma vibração pelo seu corpo de energia e qualquer tipo de entidade que estiver ao seu redor vai ficar curiosa e vai querer se manifestar pra cima de você. Então, ela vai olhar e vai falar... Ô, tem alguma coisa aqui acontecendo. Eu tô curiosa, quero ver o que que é. E ela se aproxima. Na hora que ela se aproxima, a coisa pode acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Mas, a priori, não são essas manifestações que vão acontecer, tá? A priori, o que que você vai sentir? Você vai sentir um arrepio, você vai sentir uma sensação de presença, você vai sentir algumas angústias, né? Os medos, você vai sentir uma espécie de descontrole. Por quê? Porque o seu corpo de energia vai estar recebendo uma carga muito forte da presença de um espectro. Na hora que você recebe essa carga forte da presença, o seu corpo de energia, ele é tomado por esse tipo de coisa. Então, você meio que é invadido, tá? O seu corpo de energia é invadido. Então, você sente isso fisicamente, tá? O que acontece no seu corpo de energia, reflete no seu corpo físico. Isso é o princípio mais básico da coisa. Então, eles estão brincando de chamar essa Blood Mary, que eles dizem que se assemelha à rainha da Inglaterra, e que estaria realmente acontecendo algo. Mas, na sua maioria aqui, são jovens que estão brincando com coisas que não sabem o que realmente pode acontecer. Uma falta de instrução dos pais, uma criação pela internet, né? E aí, vem essas irresponsabilidades. Agora, você diz algo. A youtuber chamada DX5K não acredita muito em Bloody Mary, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue só parar de tentar tentar summon ela. Isso é o terceiro try, e isso parece ser bem assim que as pôrta as outras duas provas. Ele tem um ideia e decide que ele deveria tentar tentar summon ela em total de um escuro. E é quando as coisas começam a ficar interessante, em uma potência paranormal. Mas se eu estivesse lá, eu ia chutar o traseiro daquele vagabundo que está assoprando a vela. Ai, cara, isso me lembrou um canalzinho que faz isso. Ai, caceta, viu? Gente, espírito não assopra, tá bom? Espírito não toca gaita boliviana, tá? Espírito não vai chegar a fazer... Não vai, tá bom? Não vai, tá? Então, assim, quais são os fenômenos que podem implicar sobre um espectro perante a chama? Teoricamente, teoricamente, se um vulto passa pela chama e ele for realmente um vulto mais denso, ele tiver um corpo de energia mais denso, a chama pode acompanhar a direção. Ponto. Para que a chama, ela se exaure completamente, vai ter que faltar o quê? Oxigênio. Para faltar oxigênio, o espírito vai fazer o quê? Vai segurar. Então, assim, dificilmente. Eu acho que não existe, não existe como um espírito apagar uma vela. Não existe. Tá? Eu posso fazer milhões de testes aqui em casa com velas para vocês, tá? E pedir. Assoprem, assoprem, apaguem, apaguem, apaguem. Incansavelmente. Tá? Dando ordem aqui, não para os universitários, obviamente, que eu não daria ordem nunca a eles, mas... A qualquer entidade que se manifeste aqui em casa, eu posso falar, apague a vela. Não vai apagar. Não vai. Esse fenômeno é hollywoodiano. Esse fenômeno é uma maneira de Hollywood tentar comprovar, né, ao telespectador que está acontecendo um fenômeno, a presença de um espírito, uma entidade, algum ser ali. Isso daqui é uma palhaçada sem pé nem cabeça. São as pranks americanas, né? Então, o cara está fazendo uma pegadinha com todos nós, dizendo, olha só, eu vou enganar o público. Aí você vê um espírito, né? Espírito. O cara, você escuta até o vento do assopro do cara, o ar. Ah, gente. Ah, gente. Vamos crescer, né? Vamos crescer. Espírito não faz isso, tá? Espírito não faz isso. Ouviu, canalzinho? Espírito não assopra. Ó, você escuta. Espírito não está. Espírito sou eu. Ó, ó. Ele considera a possibilidade de não estar sozinho até agora. Quer dizer, ele chamou uma amiga, a amiga foi e assoprou a vela, ela está rindo, isso aqui é um traço feminino, tá? E aí ele está lá, ah, eu acho que eu não estou sozinho, né? É uma palhaçada do começo ao fim. Olha lá, ó. Que absurdo. Que absurdo. Ah, gente. Não. Família da... Desafio da família. Todos os quatro tube kids. Tá bom. Próximo. 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 E aí Ai, gente, vocês são muito bons. Tá bom. Mais um youtuber, Guava Juice. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Bloody Mary, Bloody Mary, oh, my God, Bloody Mary. Oh, OK. Now we wait. It doesn't take long before Bloody Mary announces her presence. Cadê? Cadê? You hear this guy, right? It came from outside. If you're here, give us a... Whoa. É muito bom. É muito bom. But much to their dismay, they find that the lights no longer work, and the door itself is mysteriously stuck shut. Muito bom, muito bom. Olha, vocês viram que a Bloody Mary é um aspirador de pó, hein? Vocês viram na porta do cara, né? Ou é a fascínera dizendo, ô vagabundo, para de brincar no banheiro e vai limpar a casa. Eu acho que a segunda possibilidade é a mais interessante. The door across from them glides shut on its own. Apparently, Mary is now on the loose in their home. Tá bom, tá bom. É o seguinte. Era mulher ou homem? Era mulher. Tá? Não era um homem que estava fazendo esse som. Era uma mulher. Tá bom. Os universitários cantaram a bola. Tá? É uma menina que pulou no andar de cima da casa. Ela desce as escadas, ela vai dar a porrada na porta, os assusta, ela se esconde atrás daquela outra porta, deixa ela semi-aberta, aí os caras viram com a câmera, vem a porta aberta e ela fecha bem devagarinho a porta. Tá bom? É, foi isso que aconteceu. Que absurdo, que absurdo, gente. Na boa, na boa. Os caras são espetaculares para conseguir views, né? Eu acho que se eu fizesse a Bloody Mary numa banheira de Nutella, vocês acham que eu ia conseguir views? Assim, tipo, um milhão de views. Né? Não. Primeiro que eu não vou entrar numa banheira. Eu não tenho tamanho para isso. Meu tamanho é muito maior que uma banheira, né? Não vou caber lá dentro. E segundo porque não estou afim de Bloody Mary limpar minhas costas. Né? Que absurdo. Que absurdo. Parabéns aí. Os caras estão realmente hollywoodianos ao extremo. Só falta virar a cabeça também. Ah, apareceu um amiguinho. Eu não acho que Guaba Juice ever gave an update about the spirit in his home. But if he did, then I'd really like to know more about it. Número 6. Sisters meet the queen. Two girls are alone in their room. When they decide to play Bloody Mary for fun, They look into their mirror and say Bloody Mary three times in a row with serious expressions. They wait for a bit before solely concluding that... Nothing happened. São indianas. They're pointing what? Nothing happened. They're talking about trying it again during the night when something interrupts their thoughts. rindo. Tipo, foi legal a pegadinha, né, irmã? Yeah. Foi legal. They look very serious, especially when they notice the cord to their overhead light bulb is now swinging on its own. É, então, gente, uma cordinha mexe sozinha. Imagina, você faz... Olha, gente, a corda tá movendo sozinha, né? Eu posso fazer isso aqui também na cortina, ó. Posso, né? Ó, tá mexendo ali, gente, ó. É um espírito. Tá balançando. Olha só. Tá balançando. Gente. Menininhas. Não colou. Ó lá. Que absurdo. Vai, vamos lá. Que absurdo. Vai, vamos lá. Ai, que efeito de câmera sensacional. Isso aí você consegue fazer até na edição de vídeo do YouTube, tá? No programa de edição de vídeo. Isso aí você consegue fazer até na edição de vídeo do YouTube, tá? No programa de edição de vídeo. Olha a mão do cara. Olha a mão do cara. Ah, olha, olha. Olha a mão dele. Olha a mão dele lá embaixo da gaveta. É muito, muito moleque brincalhão pro meu gosto. Olha a mão dele. Olha a mão dele puxando a gaveta. Ah, gente. O moleque tá filmando, a mão dele tá na frente. Tá na frente. De repente... Oh, oh. Você escuta a gaveta abrindo. Olha, não fui eu, hein? A mão dele tava na frente, gente. É muita molecagem. É muita molecagem. Olha lá. Ele puxa a gaveta. Oh, ele tá com o pé fazendo isso. Ele tá com o pé na frente. Nossa. Que absurdo. Behind you. Tem um lacinho atrás de você. Eu sou um amigo. Ele pensou sobre isso por um pouco de dias. E depois decidiu tentar isso por si mesmo. Para ver o que acontece. E aí? Primeiro, ele tenta a summoner ela com as luzes na frente. E ele não é surpreso quando esse método não funciona. Depois, ele tenta a usar as luzes na frente. Que é algo que ele é um pouco desistente de fazer. E com uma boa razão também. Ele diz o seu nome três vezes mais. E isso é o que ele vê. Ai, é muito bom. Vai aparecer ela assim, ó. Ela tá atrás. Ela tá lá atrás. É muito bom. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ridículo. Ela aparece assim, ó. Ai, gente. Claro, né? Ah, irmã dele. Olha o que ele conhece. A prima, distante. Sei lá. Olha que ridículo. Como é que tem gente que acredita nisso? Nick. Nick gets Bloody. Um YouTuber named Nick makes it clear from the beginning that he does not believe in Bloody Mary in the slightest. He turns the lights off and then three times in a row he sarcastically says Bloody Mary. Bloody Mary. olá, 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 olá. Olha aqui a missa do Primo It. É o Primo It. Olha a coberta. Apareceu o Primo It da família Adams. É muito bom. Três amigas para geralmente decidirem invocar a Bloody Mary. Vamos ver. What thealnya私の父親 Assembly they recite her name three times in the mirror and when nothing happens they decide that the legend is a bus the dad makes fun of them for a little bit and they go on with their day. I guess now we know that Mary Worth doesn't like you. É muito bom Também Olha que puxada que o cara tá dando Eu vou deixar pra vocês decidirem o que que tava movendo essa tacinha aí onde tá a vela e tudo mais Mas eu mesmo, eu mesmo já vi, por exemplo, o copo de vidro na pia Quando a base tá molhada, base não, quando você coloca ao contrário e a borda tá molhada Existem copos que eles conseguem deslizar, tá? Mas não é espírito, é a base molhada do copo, a boca molhada sobre a outra superfície molhada Então ele desliza, é como se a água fizesse assim e ele buscasse uma região mais seca A água com água ela faz assim, eu já vi acontecer, tá? Na minha casa teve muito isso e não era nada a ver com coisa espiritual Você acabou de lavar o copo, colocou sobre a pia, o copo desliza Tem muita mãe aí, tem muita dona de casa que sabe disso, tá? O copo ele com atrito ele desliza, então não é espiritual, tá? No caso da vela eu vou deixar vocês decidirem o que que pode ser, tá? Mas de novo, é absolutamente fake, é uma brincadeira, é um prank, uma gozação, tá bom? Mas, vem cá, vou deixar então uma pulguinha atrás da orelha Como diria o clone, se esse vídeo bater 200 mil likes Tô brincando, não tem como, né? Mas, eu vou deixar um questionamento pra vocês Vocês querem que o tio Spook faça o testando demo da Blood Mary? Me veio aqui agora na cabeça Se vocês quiserem que eu faça o testando demo do Blood Mary, vocês escrevam nos comentários, tá? E, obviamente, vamos fazer esse vídeo ter muito view, tá bom? Por favor, por favor, tá? E, se vocês quiserem, eu faço o Blood Mary aqui em casa O testando demo com o que aparecer Eu não sei o que existe atrás desta egrégora da Blood Mary Então, fica a critério de vocês Combinado? Vamos ver Bom, meus amigos, foi divertido, foi engraçado Eu vejo vocês, então, nas próximas análises Muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm feito E eu vejo vocês, então, nos próximos episódios Dessas análises espirituais E bons sustos a todos nós E aí Obrigado.